VINAMÍDIA Vamos convidar a juntar-se a nós uma artista de excelência também, ela que é muito talentosa e está assim no mercado com músicas muito bonitas e boas de se apreciar. A nossa convidada também para juntar-se a nós, Bruna Amado! Olá Bruna! Bem-vinda querida! Está tudo bem? Boa tarde, Bruna! Bem-vinda ao nosso programa! Obrigada! Ah, eu tenho que falar para o Mike já, né? Já, já! Olha, queres sentar Bruna? Bem-vinda, bem-vinda ao nosso programa! Tens passado bem? Tens, não é? Sempre a treinar! Sempre a treinar! Olha, vimos aí até uma foto, né? Hoje vamos falar aqui sobre ginásio, Bruna! Tu treinas muito, és daquelas pessoas, não sei se eu diria viciada, não é? Porque existem algumas pessoas que são viciadas no ginásio, como é que tu és em termos de ginásio? Não, acho que eu já fui, quando eu quis chegar, eu tenho um objetivo! Ok, e já atingiste o teu objetivo? Já, já, agora estou mais tranquila! Treino todos os dias, mas... Ok! Estou mais tranquila agora! Estás mais tranquila! Estás sim! Quer dizer que ela tem treinado menos! Sim! Sim! Já atingiste o teu objetivo? Sim, não é? Porque depois passa do ponto e não fica como tu gostarias! Sim! Bem, e de resto, e de resto, Bruna, como é que tens estado a correr as coisas? Aí os objetivos, os planos traçados para este ano? É, já estamos no oitavo mês do ano, já reparaste? É verdade, é verdade! Um ano a baseia! Estamos a trabalhar, continuo a trabalhar no off, não é? Estamos a trabalhar um pouquinho em silêncio! Daqui a pouco vamos disponibilizar a minha música nova, que na verdade foi a primeira que eu gravei quando entrei na BLS! Ah, sério? Exatamente! Quer dizer, a primeira que tu gravaste, quando chegaste à produtora, e só vai sair agora? Exatamente! Mas ainda não temos data! Depois de quantos lançamentos é que tu vais tirar esta música? Música minha, minha, uma só! Mas eu já fiz participação numa música de Black Spiegel, que foi a griga! Sim! E agora vamos ver se disponibilizamos ainda este ano a música nova, minha! E esta, tu é que escreveste a música? Não, foi letra do C4 Pedro mesmo! Como é que tu lhe avas dela? Letra, produção... Quando chegaste à produtora, o que é que aconteceu? Lançaram-te o desafio, mostra ainda o que é que tu consegues apresentar aqui! É que foi mesmo assim, quando o C4 chamou-me para reunir, eu pensei que reunião, na minha cabeça reunião, era falarmos, entrarmos em acordos e etc. Mas não foi bem assim, eu cheguei lá, ele fez-me algumas perguntas e depois colocou o beat. Disse, olha, quero que tu cantes isso! Assim, só, normal! Canta só, quero que tu cantes isso! Eu cantei, ele gostou muito, filmou e postou no Instagram, foi a minha primeira aparição nas redes sociais dele. E gravamos a música, já há algum tempo mesmo, em setembro de 2022, acho. Eu imagino que nesta altura deve ter sofrido alguns arranjos, não é? Não, porque essa música é minha, mas é favorita do C4. Ah, sério? Exatamente, então, ele tem, ele controla cada detalhe, ele quer que saia tudo perfeitinho, por isso é que estamos a dar essa volta toda. Estamos sempre a mexer, na verdade. Ok. Pô, é a Bruna trabalhar com o seu mentor, C4 Pedro, não é? É, é isso. Bem, nós vamos, podemos esperar outras sonoridades, outras mensagens? Sim, eu inclusive estou a gravar uma música, que não é bem, eu acho que não é a minha vibe, sim, não é muito a minha vibe, mas estou a usar a minha barulha. A cantar o quê? Co duro? Não, co duro. Gosto muito, mas co duro, mas não combina comigo, eu acho. Não combina contigo. Sabes dançar? Não sei dançar. Fala a verdade. Não, não sei. Há muita gente que chega aqui e diz que não sabe dançar, mas depois é em casa. Todo mundo sabe dançar em casa, então. Ah, já viste, e dançam mesmo bem em casa. Mas eu não, eu não. Tu não, tu és o tipo que não dança bem, nem em público, nem em privado. Nem em público, nem em privado. Mas não te vés a cantar o duro, Bruna? Não sei. Podes surpreender-te e também surpreender muitas pessoas. É verdade, mas não sei, não sei. Os artistas têm esta particularidade, não é? Sim. De colocar-se em certos desafios, em que às vezes até nem sentem-se confortáveis, mas quando o resultado sai... Exato, exato. Não tem como. Exato. E o público, quando dá aquela pilha toda... Verdade. Está feito. Mas agora, esta música, que no caso é a primeira que tu lançaste, não é? Que tu gravaste, quando desgaste ao estúdio, qual é a previsão de fazer o lançamento? Olha, não sei. Nós não temos data. Não, não tem data. Não temos data. Já está tudo organizadinho, mas ainda estamos a trabalhar outras coisas também, então não temos uma data para anunciar a música. Eu não sei se sai esse ano ou... Mas, Bruna, oitavo mês, não é? Não, precisam mesmo cobrar o C4, nem tudo depende de mim. É o C4 Pedro, não é? Sim, tem que cobrar o C4. É o C4 Pedro que... Nono mês. Está a embarrar as músicas. É, ele gosta muito dessa música. Faltam quatro meses e a Bruna diz que a música não vai sair este ano. Não, eu não disse isso. Eu disse que não se sabe se sai este ano ou não. Não, pela tua... Não temos data. Pela tua... Está bem, está bem. Vamos cobrar o C4 Pedro. Sim, por favor. Agora, Bruna, vamos falar um pouco sobre algo que aconteceu contigo, que não correu bem e eu gostaria que falasses sobre isso porque o teu depoimento, o teu testemunho pode salvar muita gente, evitar com que muita gente passe pelo mesmo. Sofrestes, foste vítima de uma burla. Exatamente. Que burla é esta? O que é que aconteceu? Como aconteceu? Eu não sei se quero citar o nome da instituição. A bancária? Sim. Ah, está bem. A instituição já toda a gente conhece. Acontece que eu uso o aplicativo e eu precisava de fazer um pagamento. Estava no táxi, assim, rápido e precisava de fazer o pagamento. Só que, entretanto, eu saio do aplicativo. Para voltar a entrar eu precisava das minhas credenciais. E eu não tinha, na hora eu não tinha, assim, em mento, gravado, esqueci o que gravei. Então, como eu tinha muita pressa em conseguir as credenciais, eu liguei para o call center, né? Sim. E das três vezes que liguei, eles disseram que não podiam passar as credenciais naquele momento, que eu tinha que ir a um balcão. Só que eu estava tão insistente, então comecei a ver os números da adesão no meu telemóvel. Afinal, eu tinha gravado e tentei entrar no aplicativo novamente. Só que acabo por receber um link a partir do aplicativo, um e-mail, né? Para preencher um formulário para preencher. Eu preenchi o tal formulário, estava cega, nem as publicidades do C4, um vieramento, não. Agora, então preenchi o formulário e alguns minutos depois, o indivíduo ligou-me com o número do call center. Meu Deus. Das divisão bancária. Opa, eu confiei por ser o número que eu tinha acabado de falar. E ele foi fazendo perguntas e eu simplesmente fui respondendo, fui respondendo e fui respondendo. No final, quando ele disse, ele disse o seguinte, o seu nome lembra-me a cantora Bruna Amado, a cantora do C4? Aí, eu percebi que eu tinha sofrido um golpe, só que já estava tudo feito e não dava para recupar mais. Depois eu liguei, voltei a ligar para o apoio ao cliente, calhou noutra pessoa e o senhor explicou-me que não se dá dados nenhums a partir do telemóvel e que eu tinha acabado de sofrer um golpe. Quanto é que perdeste de valor? A desenvolvedora, vou ver se será. Nunca sabes? Nunca se sabe? Não, não se fala de valores publicamente. É pá, nunca sabes, nunca sabes. Mas eu quando fiz... Perdeste de quê? Duzentos mil quantas? Bem mais. Bem mais, não é? Mas não se fala sobre isso. Está bem, está bem. Mas eu quando fiz o vídeo, eu fiz o vídeo acho que às 22 horas, a explicar que sofria a burla, mas pensei muito, só postei tipo uma da manhã para ir. E quando postei não foi para atacarmos a instituição, foi mesmo para alertar as pessoas. Para alertar as pessoas e fizeste bem. Exatamente, o que aconteceu comigo. E muita gente depois apareceu a dizer que... Ah, pois, assim como tu, outras pessoas passaram por isso. Exatamente, exatamente. Pois. E muitas se calhar nunca tiveram essa liberdade de poder falar e ver uma figura como tu a manifestar-se, não é? O que mostra que é possível, isso pode acontecer com qualquer pessoa. A mim já tentaram várias vezes, sabes? Eu nunca passei por isso. A mim já tentaram várias díssimas vezes, várias díssimas vezes. E aí veio uma tentativa de golpe, inclusive, que envolvia o nome da TVzinho. A mim já mandaram mensagem a dizer que eu ganhei prêmios da TVzinho. Mas a TVzinho está aqui comigo, não me chama para falar disso. Nós acreditamos que a nossa polícia está a fazer o seu trabalho, não é? Sim, sim. E tem apanhado muitos destes desocupados, porque são mesmo pessoas desocupadas. Olha, Bruno, obrigado por teres vindo, está bem? Obrigada eu pelo convite. Sucessos, esta casa é tua. Obrigada. Agora vais brilhar no palco onde já não brilhas há um tempo, não é? Cantas para nós? Sim, amor, canto sim. Vamos para um curto intervalo com a boa música de Bruna, amado.